Olá galera, boa tarde, aqui é um muito prazer fazendo esse vídeo pra vocês aí hoje eu botei aquela saudade de cantar aquele forrozinho meio romântico que fez muito sucesso com certeza vocês vão gostar, beleza? o Toninho dos teclados, hoje fazendo o teclado pra vocês valeu? obrigado, vamos lá ó, se liga quer passar a apaixonar, hein? fala que passou digo que acabou mas dentro de mim nada mudou fala que esqueci que não é bem assim tem muito de nós aqui dentro de mim tem muito de nós aqui dentro de mim fala que passou digo que acabou mas dentro de ti nada mudou fala que esqueceu que não quer me ver tem muito de nós dentro de você tem muito de nós dentro de você segue a vida com a outra pensando em mim sigo a vida com a outra pensando em ti saiba que eu te quero morro de saudade sem você aqui sem você eu morro de saudade sem você aqui eu morro de saudade sem você aqui eu morro de saudade e eu morro de saudade e eu morro de saudade e eu morro de saudade que acabou mas dentro de mim nada mudou Fala que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Fala que passou, digo que acabou Mas dentro de ti, nada mudou Fala que esqueci, que não quer me ver Tem muito de nós, dentro de você Tem muito de nós, dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo na vida com outra pensando em ti Saiba que eu te quero E eu morro de saudade Sem você aqui E eu morro de saudade Sem você aqui Obrigado